Se vocês pensaram que eu ia ficar quietinha, eu já vou aprontar, ó Não vou contar, daqui a pouco todo mundo sabe Diz que esse corredor que tem aqui, ó Você passa e ele muda de cor com a energia Eu quero que fique rosa A vida do jovem, resumida, a chegada, a balada Quando os pais estão almoçando, você tá o quê? Tomando café No caso, não fui eu que cheguei da balada Mas estou presenciando, né, mãe? Ela chegou toda borrada, hein, mãe? Eita, Senhor Jesus Meio dia com a roupa de ontem Qual é o conselho do jovem, mãe? E é isso, gente E a amiga da Juliette, gente Foi pra balada E a Juliette disse que ela chegou toda borrada, gente E a mãe da Juliette Deu um conselho aí para os jovens Como vocês viram aí E é isso, gente Se não for inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like Ativa as notificações Para não perder nada Por aqui, gente Principalmente Dos vídeos da Ju, gente Também tem vários aqui Veja e confira E é isso Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau